Música O Disquece de Caruaru, hoje teve a noite da premiação, em que durante a semana toda nós tivemos a tarde, manhã e tarde, espetáculos infantis, tanto de Caruaru como de outras cidades, e à noite nós tivemos também espetáculos infantis juvenis. O festique desse ano, 24º, mesmo com toda resistência, vivemos homenageados que Bonneto Mello, em memória, que era presidente da SATED, e Rosberg Adonai e José Zenaio. O júri da categoria esquerda foi composto de Alberto Sousa, assíduo leitor, ator, o Edson Garcia, ator, diretor, e sempre vem contribuindo para que a arte existe aqui em Caruaru. Francisco Torres, ator, diretor, global, é esse que também contribui muito para o teatro caruanense, ele traz ele uma voz, a esposa. E o 24º festique, a realização da Sartica Associação dos Artistas de Caruaru, o apoio da FETEAP, Federação de Teatro de Pernambuco, SATEDE, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversos do Estado de Pernambuco, o nosso agradecimento especial ao professor Caio Colasso, secretário da Educação e Esportes de Caruaru, se não fosse medo, o apoio dele não seria possível realizar esse festival. A ele nosso muito obrigado. E agora nós convidaremos o presidente da Sartic, que tem como slogan onde há a arte em voz, para prestar algumas homenagens. João Albuquerque. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Quero agradecer em nome da Sartic a todos os 194 artistas que participaram diretamente deste evento. Diretores, atores e técnicos que participaram do 24º festique. Agradeço também aos participantes indiretamente deste evento. Nossos agradecimentos aos homenageados José Zenaide está aqui presente, acredito que esteja aqui. Rouseberg, Adonai, eu queria que vocês iam se perdi. Rouseberg, Adonai, Adonai. E em memória em Rodete Nego. A imprensa toda parada e expulsa. Também ao blog de Paulo Nailson, que sempre está conosco nos nossos eventos, sempre acompanhando e prestigioso. A comissão de avaliação, a atriz Maria Lima, ao ator-diretor Hélio Garcia, ao ator-diretor Francisco Torres e ao ator Albert Sousa. Aos mediadores e atriz e a atriz a atriz Elinice Sousa, ao diretor do departamento de artes de artes e a atriz de artes e a atriz de artes Agradecemos aos nossos apoiadores, a PTA e a Federação de Teatro de Pernambuco, o satélite e sindicato dos artistas e técnicos do Estado de Pernambuco, ao Colégio Conecto. Nossos agradecimentos a todos que trabalharam diretamente, diretamente. O nosso muito obrigado e até para o mundo, se Deus quiser. Mas eu ainda quero agradecer, nome pessoalmente, ao prefeito Rodrigo Piero, professor Caio Colasso, poeta Herto Cavalcante, professora Adriana Salles, a gestora Fabiana Cavalcante, ao gestor Ulícios Cavalcante, ao senhor Nivaldo Albiar e ao nosso voluntário, ao historiador José Urbano, ao ator Rosiberg Adonai, ao ator José Zenae, ao ator Marçano Nunes, atriz Nadege Silva, ator Francisco Torres, atriz Mariana Lima, ator músico Everson Melo, ator Alberto Souza, ator Marcelo Nunes, atriz Edilice Souza, atriz Nadege Silva, acho que está sendo repetido novamente. E o iluminador Marcos vota. E o iluminador Marcelo vota também. Ao ator e diretor Edson García. E a todos aqueles que participaram com muito apoio e educação nesse festival. Aos 194 artistas que participaram diretamente, o meu muito obrigado de cidades que vieram de fora, de tudo. Meus amigos, vamos encerrar esse festival, entregando os prêmios, e eu quero dizer a vocês que foi muito bom esse festival, valeu a pena, nós realmente fizemos um festival de qualidade, pequeno, de pequeno porto, mas de qualidade, com profissionais comprometidos com a arte. Quero dizer a vocês que nós tivemos aqui um encontro sábado, a parte da manhã, das horas da manhã, que foi uma roda de conversação sobre o teatro perdagocano. E a prova de que o teatro perdagocano está indo tão fraco, tão fraco, é que os artistas nem vão a palestra dessa para aparecer. Estávamos aqui com o escritor Filipe Coteiro, que é um grande escritor conhecido nacionalmente, internacionalmente, com o jornalista Leixo Ferraz, com o Fátima, que é também a três, e tinha uma outra, eu estou esquecendo o nome, Sonho, né? Mônica. Mônica, minha amiga. Estou esquecendo as coisas, porque eu trabalhei com ela dez anos no Chevrolet Hall, no teatro também. Bem, gente, os artistas de Carmo Agulho foram oito grupos contemplados a participar desse festival. Nós tivemos vinte e um grupos inscritos e participando. Oito grupos. Os artistas não... não... Não, 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 não. Eles não prestigiam o trabalho do amigo. Eles parecem muito individuais. Eu disse em reunião aqui no dia do encontro. Não vem ver o trabalho do outro. Não, porque a gente aprende vendo. O teatro se aprende vendo. E se você não vê, você estaciona e se prende, se fecha nos grupinhos. Quer dizer, tem diretor que não quer nem que os atores participem do grupo. Vá de uma palestra onde ele vai ficar mais esclarecido. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter consciência disso. Artista do céu vem vindo aqui, faz, apresenta uma peça e vai embora. Um festival desse que a gente está juntos é o momento que a gente aprende com o outro, com o trabalho do outro, ver o que está acontecendo no outro estado, na outra cidade, como é dá um movimento. Se a gente não tiver consciência disso, não seremos artistas. A gente está mentindo para a gente mesmo e eu vou porque a arte não cresce assim. A arte cresce todos unidos. A arte é união. Se não for assim, não vale. Eu quero te agradecer pelo trabalho que você tem prestado a Carvalho, com o teatro, você é um grande artista, que continue assim, se Deus quiser. E você também, com o bagacinho do que é e com o ator do que é, muito obrigado. Foi um privilégio fazer essa só homenagem a vocês. Eu tenho muito agradecido do reconhecimento do nosso trabalho. Costumo até dizer, é muito bom ser reconhecido com vida. que eu não Conhece, porque boatman tem que ganhar Eu não souber exatamente em que eu falo do tempo. Ultimamente, eu fui homenageado lá no shopping, eu disse, até a a Lá, o em também, pensando, eu disse, olha, foi muito mais, porque se o convido, você pode saber do nosso trabalho. Depois do convido, eu vou dizer, Depois que eu morrer, não me ver como homenageado não, porque se eu não me homenagear nem lá, eu não quis. Viu? É isso, Joe, obrigado pelo convite. Eu fiquei até impressionado quando você ligou para mim e convidou para ser homenageado, né? E veio enfatizar a importância do teatro, do fazer teatral em Caruaru, principalmente de forma independente. Só quem é artista independente sabe e sofre na pele o que é toda essa desvalorização cultural que a gente sofre. Mas também visando uma grande rede que a cada passo que se dá, a cada tempo que se desenvolve, essa rede tem se expandido mais, tanto no interior como em qualquer outro espaço, assim, outras linguagens de agregação e de democratização também do teatro, da cultura, na nossa sociedade. É isso, muito obrigado. Valeu. E agora vamos desculpar, eu tenho que se apunhar com assim. Vamos lá, minha gente, primeiro prêmio, cenografia infantil e adulto. Marcelo, o fratinho primeiro, né? Infantil. Vai lá. Vamos lá. Cadê a música? Ah, meu Deus, eu sou fanzora. O mundo foi sua voz. Ficou lá acostumada, foi professora. Você sabia que o primeiro espetáculo foi... Não, não sabia não? Como é? Indicados. Melhor cenografia infantil. Cantil. Carla Dayana, com panos e lendas. Diana Bandeira e Jean Pierre, um conto de amor nordestino. E Gustavo, um conto de amor nordestino. E Gustavo Galdino, brincadeiras para cantar e contar. O vencedor, o vencedor, o vencedor, Diana Bandeira e Jean Pierre, um conto de amor nordestino. Aaaah! O vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor. planets, o vencedor, a intenção. Não. Cinografia adulto e esquenta. Indicados. Não é um cradinho, ó. Indicados. Melhor cenografia esquerda. Severino Flores e Ivanildo Salles, O Mundo de Caco. Marcos Fernando, Encarcerados. E o grupo O Fim do Mundo. E o vencedor é Encarcerados. Cinografia adulto. Parabéns. Obrigado. Quero agradecer em nome de todos os fazedores de teatro em Pernambuco e a toda a equipe do Diato 4 Festique pela resistência cultural e dizer o quanto é importante para a gente estar pisando nesse espaço tão... que cheira, né, e exala brilho do fazer teatral. Então, a toda a família dos Encarcerados, muito obrigado. Viva o Teatro! Aplausos. 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 E o vencedor é... Maria de Louve, brincadeira para... Aplausos. 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 Vencedor Maria das Nuvens Clara Safi e Felipe Ridal Doenco Maria das Nuvens Clara Santos e Maria das Nuvens Que junto com a gente Realizou esse figurino É isso, obrigado João Buquerque Por favor compareça Ao palco do teatro Que bom Amiga Eu quero convidar mais uma vez Os homenageados José Zenaio José Zenaio José Zenaio José Zenaio O que você está com a porta Ou com o que é que é que é Obrigado. 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 Pessoal, boa noite. Eu estive aqui ontem com o espetáculo A Lenda do Boi Bumbá Que é uma releitura da Lenda do Boi Bumbá E foi um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo E teve início em abril E o gestor da escola, o professor Jair de São Vieira Ele abraçou a causa e falou para mim E disse, não vamos ficar apenas duas semanas de oficina Vamos passar mais tempo e o colégio vai financiar o espetáculo E enfim, vamos fazer o espetáculo, já que a proposta foi essa E circular pelas escolas e manter esse grupo de teatro Porque existe uma dificuldade muito grande da formação de atores na cidade de Garenhuis Onde no passado houve uma gama muito grande Inclusive Marcelo e outros artistas lá da cidade de Garenhuis Veio de escola E nós acreditamos que é a partir da escola Que vem essa grande formação de atores De novos atores Que é isso que o Fernando Precisa Muito obrigado Levarei com orgulho isso para a escola Dom João da Mata Rede Pública de Ensino Muito obrigado Agora, Marcelo, vamos anunciar os indicados para a melhor maquiagem na categoria de espetáculo infantil de 24 Pode ser em quatro, três, quais foram os indicados, Marcelo? Eu não sei o que Say енты E Fabiola Sena, um canto de amor nordestino. E o vencedor é... O grupo A Batalha da Bíblia... Tem alguém? E a galerinha? Pode protestar o prêmio? Vem, bebê. Vai ficar massa. Obrigada. Agora maquiagem... Skeks adultos. Clávio Alves, lição de segurança. Marcelo Francisco e Milena, a Dama da Noite. Jéssica Calado, o Mundo de Caco. A hora que você disse vencedor? Marcelo, quem que foi o vencedor? Clávio Alves, lição de segurança. Flávio凄... Alguém, alguém que foi o vencedor. Maravilha. Aqui, cara. Alguém. Parabéns. Parabéns. Agradecer a toda a acolhida que nós tivemos aqui, a gente trouxe um tipo de espetáculo que a gente acredita também na representatividade que a comissão julgadora considerou, as partes técnicas que envolviam esse espetáculo, não só pelo texto, que é um texto arte educativo, relacionado a um teatro empreendedor, mas a gente faz com o maior orgulho esse tipo de trabalho também. Então, agradecemos em nome da Consuarte a toda a coordenação do festival e parabéns a todos os artistas que participaram. Viva o teatro! A categoria de iluminação, bisquetes adultos do vigésimo quarto festique, indicados, O Mundo de Caco, Aria Augusto, David Oliveira, O Fim do Mundo e Aria Augusto, um farol. Marcelo, quem foi o vencedor dessa categoria? Aria Augusto, um farol. Chega! Tá aqui, meu. Parol tem, viu? Aproveite. Chega! Valeu! Não! É! Não! Só na plastia infantil, mas é a única coisa. Não tem que mostrar, né? Só na plastia infantil. Indicados. David de Lins, a cobra jararaca. O grupo, um conto de amor nordestino. E João Lázaro, brincadeiras para cantar e contar. Vencedor, vencedor. O grupo, um canto de amor nordestino. Achou? Aplausos 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 Vem Sonoplastia Esquerda Anudos Indicados Aplausos Isso Sonoplastia Esquerda Pacheco Neto A Dama da Noite Aplausos Guilherme O Fim do Mundo Aplausos Vinicius Ataíne Bom dia, comadre Aplausos Aplausos Vinicius Ataíne Aplausos Sonoplastia Aplausos Sonoplastia Aplausos 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 Bom gente, o pessoal não foi de mim, mas estou recebendo por eles e eu agradeço a todos, valeu Aplausos 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 E Maria Gabriela, brincadeiras para cantar e contar Conhecedora Maria Gabriela, brincadeiras para cantar e contar Indicadas De rosto Lara Luna, o doendo imaginário Cléo Lima, atravessamento de rei Leona, bom dia comadre E Joelma Silva, doendo imaginário Leona, bom dia comadre Melhor fez quatro anos E agradecer a todo mundo que veio assistir a Direito Que nos prestigiou, né? E é um honro muito grande, a minha irmã e diretora, a Carla Gayani Agradecer a todo mundo, é minha primeira vez que eu vim no teatro E obrigada, gente, é isso Melhor pode, melhor a dor, eu posso, estou aqui com a ti, Marcelo Igor Rosa, a cobra jararaca André Elson Paiva, um conto de amor nordestino Jorge Olavo, brincadeiras para cantar e contar Vencedor André Elson Paiva, um conto de amor nordestino Melhor atriz infantil Melhor atriz infantil No 24º festique A protagonista Melhor atriz Indicadas Raquel Vieira, a cobra jararaca Fabiana Sena, um canto de amor nordestino Carla Dayani, companos e lendas E Carla Dayani, um conto de amor nordestino Vencedora deste ano Fabiana Sena, um conto de amor nordestino Melhor atriz Infantil Melhor atriz infantil Achou? É, você é a atriz, Arigas Você é representante Eu estou dizendo só por um beijo Obrigada, parabéns Melhor atriz Esquetes adultos As indicadas As indicadas são Elion, atravessando irresistência Atravessamento Carla Dayani, bom dia E agora é a categoria adulta, a melhor atriz Esquetes adultos Esquetes adultos Vencedora Carla Dayani, bom dia E agora é a categoria adulta Policy Ainda 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 E a gente Ainda Um abraço, amigo. Bem, Carla. Quero agradecer a minha filha, que começou a estar ali comigo, Anildo, e meu marido, que está ali. Valeu. Melhor ator infantil do 24º castigo, indicado, Marcelo Lourdes. Por favor. Melhor ator infantil do 24º castigo, indicado, Marcelo Lourdes. Cantando o Conto de Amor da Vestina. Gustavo Oliveira, Brincadeiras para Cantar e Contar. Jackson Dias, A Batalha da Vida, com o Antônio de Mário. E João Pedro, A Cobra de Araraque. E o grande vencedor é... Jackson Dias, A Batalha da Vida. A aniversário foi na Mayor do Rio Grande 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 Eu sei me dedicar esse prêmio a uma pessoa muito especial que foi um dos fundadores da nossa companhia. Ele era um querido junto com nós cinco do elenco que fez esse espetáculo e foi meu companheiro em outra hora. Ele faleceu esse ano, um grande artista da nossa cidade que contribuiu muito para a cena do teatro lá de Guarabira, no interior da Paraíba, região. Então, Roberto de Freire, de onde você estiver, esse prêmio é para vocês. Melhor ator dos esquetes adultos do 24º Mestique de 2024. Indicados. Indicados. Ariel Gusto e do Imaginário. Gabriel Andrade, encarcerado. Jameson Vasconcel, bom dia, tomada. E Nicolás Breno, encarcerado. Vencedor, Nicolás Breno, encarcerado. Parabéns. Bom, queria agradecer ao elenco, ao diretor pela oportunidade que me está atuando mais uma vez. Queria agradecer a todos que vieram assistir e a todos que fizeram parte desse festival, porque eu já tive, há algum ano, participado. E quando eu era de criança ali, no caso, né, que era infantil, e a oportunidade é uns 5 anos atrás. E agora, agora eu tenho essa oportunidade. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Marcelo. Oi. Se fez. Oh, não. Ateologia é a pro-vacubância. Vacubância. Ok? Ok. Firmou forte. Firmou forte. Firmou forte. Firmou forte. Nicar cance. Melhorador Esquerdo, indicados. Tatua, encarcerados. Ivanildo Salles, O Mundo de Cato Marcelo Francisco, A Dama da Noite Igor Roça, O Fim do Mundo Vencedor, Marcelo Francisco, A Dama da Noite O Fim do Mundo de Cato 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 Agradecer a Comissão de Gatos É só férias Queria dedicar esse prêmio hoje para a minha irmã Fabiana Que é minha parceirinha Já foi parceira de cena E que está na Ciclilatulagem Está meu pipoquinha, meu anjo Que está lá Cristiano Costa, O Fim do Mundo de Amor Nordestino Ivano Paris, A Batalha da Vida O Fim do Mundo de Cato Vencedor Cristiano Costa, O Fim do Mundo de Amor Nordestino Aplausos Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês E mais importante a oportunidade desse encontro, dessas conversas, dessa semana rica que vivemos aqui à tarde e com certeza também à noite, tá bom? E esperamos que no próximo ano, ou antes disso, possamos nos encontrar para ter debates e conversas importantes como foram discutidas nesse festival Muito obrigada a Jô pela oportunidade de estar aqui, trabalhando aqui com vocês, obrigada na série, com vocês também Desculpa os atropelos, Jô Muito obrigado, Jô Muito obrigado Agradeço a Jô Agradeço a Jô Agradeço a Jô Agradeço a Jô